Esquerda vira o jogo na Argentina e candidato peronista Sérgio Massa, o ministro da economia, que precisa dar ordens para a polícia para fazer sua política econômica, veja o nível em que as coisas chegaram na Argentina. O ministro da economia precisa utilizar forças policiais para implementar a sua política econômica. Quando o ministro da economia precisa comandar a polícia, a gente sabe que é a política econômica que é criminosa e não a população. Bom, de todo modo, quais foram os resultados aqui com 98,51% das urnas apuradas? Sérgio Massa, o atual ministro da economia, com 36,68%. Javier Milley, em segundo lugar, havia sido o primeiro nas prévias, agora na eleição, com 29,98%. E a ex-ministra da segurança, Patrícia, que é a líder ali, a representante da liderança da oposição macrista, de Maurício Macri, à direita também, com 23,83% dos votos. E é interessante registrar também a votação da coligação de esquerda, fazemos pelo nosso país, que fez 6,78% com a candidatura do Juan. E eu vou falar do porquê que é importante a gente saber os números de cada uma dessas candidaturas. Mas não sem antes você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar o seu like e lembrar que nós... Ah, se inscrever também, clicar no sininho, já falei tudo? Ou sei lá, tô ficando louco? O Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem. É... E lembrar também que nós vamos ter o Congresso Internacional do Movimento Brasil Livre, né? O evento político mais legal e um dos mais importantes do ano vai acontecer. Já tá pra acontecer, faltam poucos dias pro Congresso Internacional do Movimento Brasil Livre. Ainda dá pra você comprar o seu ingresso. É só você clicar aí no link que vai aparecer na descrição, vai aparecer na tela, e você vai poder conhecer todos os rumos e os grandes projetos que o Movimento Brasil Livre tem pro futuro. Além de confraternizar com membros e simpatizantes do movimento do país inteiro. Pô, Kim, o que você tá fazendo aí? Tô dando uma olhada aqui, ó, no WhatsApp, nas nossas comunidades. Porto Alegre tá bastante ativo, o pessoal tá quebrando o pau, sempre o pessoal quebra o pau na comunidade de debates. O pessoal do time de tecnologia tá aí ajudando a gente a desenvolver aplicativos. Tem voluntários de memes também, tem 354 mensagens sem ler, eu fico até com medo. Tem a resenha da pipoca pro pessoal que fica aí curtindo filmes aí, resenhando sobre o filme que assistiu. Entra aí nos nossos grupos de WhatsApp, que tão muito legais, tô interagindo aí o máximo que eu posso. Espero que ninguém mande nenhuma mensagem decorosa, enquanto eu tô mostrando aqui as telas dos grupos. É muita coisa. Então você que quiser entrar nos nossos grupos de WhatsApp, é só você entrar no site e escolher lá de onde você é, que você já vai participar. Bom, nas eleições argentinas, né, havia, né, uma expectativa de que Milley, né, pudesse até, e os seus apoiadores vinham dizendo isso, e o próprio Milley vinha dizendo, que poderia vencer no primeiro turno, né, na Argentina, você consegue vencer no primeiro turno com 40% dos votos, desde que você tenha 10% de votos a mais do que o segundo colocado. E aqui, um ponto interessante, quase que o candidato peronista ganha, Sérgio Massa, ganha no primeiro turno por causa dessa regra argentina, que permite com que um sujeito, mesmo não tendo a maioria absoluta dos votos, consiga se eleger presidente da república já no primeiro turno. E por que eu digo isso? Porque é o seguinte, Milley teve ali cerca de 30% dos votos, Sérgio Massa teve 36,68%. A coligação de esquerda, fazemos pelo nosso país, na candidatura do Juan, teve 6,78%. Ou seja, se os eleitores de esquerda, esses eleitores, esses 6%, com certeza vão se transformar em votos para o Sérgio Massa. Se eles tivessem no primeiro turno votado no Sérgio Massa, Sérgio Massa teria então mais de 40% dos votos, cerca de 42% dos votos, e Javier Milley, 30% dos votos, 40% dos votos, mais 10% de diferença do segundo colocado, você teria eleito Sérgio Massa ainda no primeiro turno. Esse é um cálculo a ser feito. Se as esquerdas argentinas tivessem se organizado e tivessem se unido, poderiam ter vencido no primeiro turno, mesmo sem ter maioria absoluta de votos. Agora, qual que é o grande desafio de Javier Milley neste segundo turno? E a gente sabe que a regra, não só na Argentina, mas no mundo, nos países em que há sistema de dois turnos, a regra é que quem venceu no primeiro, vença no segundo. Obviamente, há exceções. Além disso, também, sempre a gente sabe que, muitas vezes, principalmente em países da América Latina, a tendência é de que o candidato do governo, o candidato à reeleição, vença. E aí, o que assusta, o que causa espanto, é ver que existe, claro, esse lado do voto de máquina, do voto daquele cara que está votando porque recebeu algum benefício direto do governo, seja uma obra, seja algum benefício mesmo assistencial. Aquele cara que vota no governo porque o governo fez alguma obra, porque o governo usou a sua máquina de dinheiro público para fazer alguma benfeitoria ali, às vésperas da eleição, com interesse eleitoreiro. Isso todo mundo que está no poder, todo mundo que está na máquina faz e não é diferente na Argentina. Mas, apesar de ter essa tendência de voto de máquina, o cenário da Argentina é um cenário muito peculiar. Por quê? A gente tem uma inflação disparada, a gente tem um mercado de câmbio paralelo. Então, basicamente, a economia argentina está jogada na informalidade, está jogada na ilegalidade. Por quê? A política econômica esquerdista retrógrada de controle de preços, de controle de câmbio, coisas assim que o Brasil, felizmente, olha, o Brasil tem muitos defeitos, mas, felizmente, o Brasil aprendeu que não funciona controlar câmbio, que não funciona controlar preços. Isso a gente aprendeu lá já na época do Sarney e nunca mais políticas desse tipo se repetiram no Brasil, não, pelo menos, numa escala nacional, numa escala de interferir com a economia nacional, como acontece hoje na Argentina. A Argentina, não. Ela insiste nos mesmos erros, insiste nos mesmos erros, o governo afunda, 40% da população está na pobreza, na pobreza, e ainda assim você vê que a maior parte da população escolheu votar no candidato do governo. O que assusta e mostra muito o poder do populismo, o poder da demagogia. Você faz com que as pessoas, mesmo vivendo na miséria, mesmo vivendo na desgraça, acreditem no projeto do governo, acreditem que o candidato do governo é o melhor em razão de um discurso populista, de um discurso demagógico, de jogar a culpa nos problemas no inimigo externo, de inventar um inimigo para jogar a culpa nos problemas. Enfim, qual que é o grande agora desafio do Milley? É fazer política. Por que fazer política? Porque ele vai ter que obter o apoio formal. Os votos da oposição à direita macrista não vão automaticamente para o Milley. Mesmo porque a candidata e ex-ministra, Patrícia, ela criticou muito o Milley na tentativa de ela ir para o segundo turno no lugar dele. E não foi para o segundo turno por causa de 6% dos votos. Ela teve 23% dos votos, o que é muito voto, que é muito significativo, uma votação muito expressiva. E o Milley vai precisar da simpatia dos macristas, vai precisar da simpatia desta hoje, que é a principal força de oposição na Argentina, que é liderada pela figura de Maurício Macri e agora simbolizada na candidatura da ex-ministra da Segurança, Patrícia, ele vai precisar sentar, conversar e obter o apoio desses 23% dos votos. Porque somando os 30% dos votos do Milley com os 23% dos votos da Patrícia, ele consegue 53% dos votos. Mas não é tarefa fácil. Apesar de ser um eleitorado de direita, a transferência não é automática. Agora, eu quero terminar esse vídeo, claro, torcendo para que a Argentina se livre do esquerdismo, se livre de Sérgio Massa, se livre do kirchnerismo, do socialismo, do peronismo, mas sendo muito cético também. E cético por quê? Não é, né, óbvio que quando há uma candidatura anti-esquerdista, principalmente na América Latina, o que nos afeta diretamente, nós torcemos para que essa candidatura dê certo. Agora, eu estou vendo muita gente achando que se o Milley vencer, ele vai estourar, ele vai fazer a Argentina voar. E calma, gente, não é bem assim. Eu me lembro, né, o quanto de esperança eu coloquei na eleição do Maurício Macri. Eu lembro o quanto a direita brasileira ficou empolgada e a direita argentina ficou empolgada com a vitória histórica de Maurício Macri. O Macri começou muito bem o governo, os índices econômicos da Argentina melhoraram muito no início, mas ao longo do tempo, como as mudanças não poderiam acontecer, por questões fáticas, por questões reais, né, você não consegue mudar bruscamente o sistema de um país, né, num único mandato, num único governo, e há coisas que vão ser lentas e a população vai ficar insatisfeita e vai querer uma solução imediata e você não vai ter essa solução imediata para dar. É o que aconteceu com o Maurício Macri. Em vez dele se manter no seu caminho reformista, direitista, liberal, para colher os frutos, né, no longo prazo, manter a coerência e manter até a força da sua ideologia, né, mais poderosa no seu país, ele escolheu o caminho mais fácil. Ele escolheu tentar, nas vésperas da eleição, adotar uma política mais socialista, adotar uma política mais ligada a controle de presos, o que foi uma grande decepção para a direita argentina e para a direita brasileira que acompanha a política argentina. Javier Milley tem um discurso ainda mais radical e nunca testado no mundo do que Maurício Macri. Ele não vai conseguir fazer o que ele está prometendo. Diferente do Brasil, não teve uma renovação agora completa da Câmara dos Deputados, né? Na Argentina você renova apenas metade da Câmara dos Deputados nessa eleição. Então mesmo que ele tivesse um desempenho muito bom e elegesse uma bancada gigantesca, ainda assim ele teria de negociar com uma metade do parlamento que não foi eleito com o seu mandato de presidente da república, com a sua candidatura de presidente da república. Então eu vou colocar aqui muito ceticismo, tá, para vocês. Torço para que o Milley vença, torço para que a Argentina se livre dessa esquerda socialista que destruiu o país, mas sou cético. Uma coisa é a pessoa se dizer de direita, uma coisa é a pessoa ventilar ideias que nós concordamos, outra coisa é ela ter competência para implementar essa agenda, ela ter fibra moral para resistir às pressões e não ceder ao populismo, como o direitista Maurício Macri cedeu ao populismo. E um outro elemento é também ele ter as condições fáticas, políticas de implementar algumas das mudanças que ele está ventilando. Porque ele está prometendo um discurso revolucionário na sua campanha, coisas que eu garanto para vocês que se eleito, ele não consegue implementar 50%. Metade do que ele está falando, mais da metade, vai? 70%, 80% do que ele está falando, ele não consegue implementar. Talvez até a sua principal proposta, que é de acabar com o Banco Central, ele não consiga fazer na situação política, fática da Argentina. Por isso, eu chamo a atenção de vocês para o ceticismo. Não é porque um sujeito parece ter boas ideias, tem um bom discurso, está alinhado em alguns pontos com o nosso espectro político, que ele vai, na ponta, refletir aquilo que a gente acredita com competência. Então, vamos manter as atenções e torcer, claro, para que a Argentina se livre do socialismo. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.